Música Feijão tropeiro, quem é que não gosta? Vai demais, é feijão tropeiro, só ouro, top É bom com churrasquinho, né? Bom demais, né? Com uma mandioquinha E esse nome tropeiro, por quê? Você sabe? Você acredita que eu nunca parei pra pensar? Não sei não Não sei a origem, de onde vem e por que chama tropeiro Tá curioso? Bem, gostaria de saber Deixa comigo que eu explico Os tropeiros eram viajantes que percorriam longas distâncias pelas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil Fazendo comércio de gado e de mercadorias entre os séculos 17 e 20 Costumavam carregar nas viagens alimentos secos e não perecíveis Como o feijão e a farinha de mandioca Daí o nome feijão tropeiro Agora que você já sabe a origem do prato Nós vamos te ensinar a fazer a receita Estamos a caminho da casa da telespectadora do setor Santo Hilário Bora lá que eu já tô com água na boca Chegamos, opa, essa cozinheira aí eu conheço, é a Silvia, ela participou do meu prato é top Loares, a dona Silvia é tão sua puxa saco, é tão sua fã, que antes de eu comer o feijão, ela já preparou sua marmita Ela ficou com medo de vir não comer a panela inteira, foi dona Silvia? Foi, aí eu já arrumei a sua, Loares, tá pronto Silvia, eu voltei porque o povo quer saber como que faz o seu feijão tropeiro Bora ensinar então pro pessoal de casa o passo a passo? Bora lá, é facinho de fazer e o pessoal vão conseguir fazer em casa Então anota aí os ingredientes 1 kg de feijão 2 kg de tolcinho 0,5 kg de bacon 800 gramas de linguiça calabresa 1 maço de couve Cheiro verde a gosto E temperos Alho, pimenta de cheiro, pimenta do reino e pimenta bode E claro, farinha de mandioca 700 gramas O primeiro passo é colocar o feijão pra cozinhar E eu vou dar uma volta pra pegar um vento Eu tô aqui do lado de fora na janela porque a Silvia tá mexendo ali com a panela de pressão Onde tava cozinhando o feijão Ô Silvia, agora você tá cortando aqui a couve, né? É o próximo passo A couve não precisa ser muito fina e também nem muito grossa, né gente? Eu tô cortando aqui, a faca tá muito amolada e eu tenho medo de cortar meu dedo Mas vai dar certo Enquanto o feijão tá no fogo, é hora de cortar o tolcinho, o bacon e a calabresa Depois, frita ingrediente por ingrediente, cada um numa panela Tolcinho frito, bacon frito, calabresa frita E agora? Tá tudo pronto, né? Agora é o finalizando Aqui tem cebola, alho, vou tá colocando uma pimentinha de cheiro Aí já vem com o feijão e última a couve Ah, tem mais uma fritura, da banana da terra A Silvia tá usando duas unidades pra dar um tchan no prato Mistura tudo, coloca a couve e encerra com a farinha Tá pronto o feijão tropeiro E a Silvia gastou cerca de 150 reais pra fazer essa quantidade Que dá pra satisfazer uma tropa de pelo menos 20 pessoas O negócio rende Silvia, bora provar então? Bora Bora lá Eu agora que sou a repórter aqui, ó Do lado desse gato aqui E eu quero saber dele o que ele achou da banana no feijão Um feijão agridoce Silvia, seu feijão é trope Tropeiro, seu feijão é top Muito bom, viu gente? Pode fazer em casa, tá aprovadíssimo Tchau 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 Tchau